E o Arrascaretas estava apagadão no jogo, hein? Jesus colocou o time titular, né, depois do retorno para o Mundial. O Michel sempre foi utilizado. Esse é Abner Vinícius, desarmado. Falta a favor do Flamengo, falta de Abner. Dois jogadores que poderiam estrear hoje pelo Flamengo, né, que ainda não entraram no jogo. Um time como o Atlético. Esse confronto nacional. Rafinha. Cruzamento para a área, quase sobrou aqui com Everton Ribeiro. Entortou, passou na boa, a torcida vai com ele. Acelera. Lá vem o Michel, forçou demais. Michel forçou a jogada, errou o passo, o Santos sai do gol. Michel. Protege na frente de três. Ninguém tira a bola do Michel, ninguém tira a bola do Michel. Michel cai. É, campeão. Na linha de fundo, caprichou no cruzamento, a tentativa de cabeça. Tirando Marquinhos Gabriel da entrada. Michel. Rafinha. Acabou o campo, hein? Festeja o título da torcida do Flamengo em Brasília. Diego acelerando pelo meio, faz o tira. Olha o Michel, olha o Michel, dá um tapa na frente, chama o Gabigol. Condição legal. Não conseguiu a devolução para o Michel. Super campeão brasileiro. Não conseguiu a devolução. 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 Não conseguiu a devolução.